Seu nome é? Meu nome é Renato. O senhor é? Sou instrutor de yoga. O senhor é marco bonito, né? Obrigado, você também. Ai, primeira pessoa que fala. Gostei do senhor. Você tem quantos anos, senhor? Tenho 33 anos. Idade de Cristo, cabelo de Cristo, gostei. O senhor é professor de yoga? Correto. Então me diga, por que todo praticante de yoga faz questão de dizer que faz yoga? Se sente mais evoluído. Eu faço yoga. Ai, eu sou uma puta, e aí? De que adianta fazer yoga e não falar com um porteiro? Não cumprimentar um idoso? De fato, de que adianta você botar o pé atrás da cabeça, né? Pra fazer posturas super difíceis, se você não cumprimenta as pessoas, não fala a verdade. Você põe o pé debaixo? Você põe os dois pés de trás da cabeça? Não, eu ainda não tô nesse nível. Onde que você põe seus ovos quando você faz isso? Por que você põe os dois pés? Põe num copo, um porta-ovos? Como é que faz? Ah, posso ficar debaixo de você quando você faz essa posição? Colocar um com o motor brincões? Se a yoga te faz uma pessoa melhor, como explicar dado do Olabella? Teu amigão? Não, não, mas assim, eu evito falar... Ah, não fala a mão dos outros, doutor. Não quer me edificar. Você é daquele cara que não edifica fofoca? Não, é porque não cabe a mim julgar, entende? Doutor, claro que cabe. O ser humano foi feito pra julgar o outro. Passou, falou... A vida é assim, a vida é pra você xingar o outro. Então, você me ensina um pouco disso, eu te ensino um pouco de yoga, então. A gente faz uma troca. Então tá, então eu vou te ensinar, você vai sair daqui como filho da puta. E eu vou conseguir colocar meus ovos na minha boca. Vamos fazer uma troca justa? Uma troca justa aqui? Combinado. Temos aqui uma troca de ovos boa? Vamos. Então tá bom. Tá. Desculpa, oi. Você é casado? Peraí, oi. Eu tenho namorada. Pode ir, vai, vai, bora. Pega teu rumo. O senhor é aquela pessoa que... Você é uma pessoa? Eu sou uma pessoa, correto. A pergunta era essa. O que vocês cobram? Se você pode ajudar gratuitamente uma pessoa. É, eu, por exemplo, cobro, mas eu nem faço trabalho voluntário, então. Robin Hood, pega dos ricos e dá para os cobres, certo? Como é que é uma posição boa aí de yoga? A gente pode simplesmente ficar numa cadeira, cruzar um pouquinho aqui. Se você começar a prestar atenção na sua respiração, no momento presente, você já está praticando yoga. Isso aqui é yoga? Se você estiver focada muito no que está acontecendo nesse momento consigo, não com o externo. Sim, seria considerado yoga já. Se eu postar uma foto assim, eu vou passar logo a legenda yoga. O hot yoga foi inventado para usar nas saunas ociosas de clube. A ideia do yoga é você gerar o calor interno e aí botar para fora as toxinas. Então, se você estiver com calor... A urina não faz isso? Também, é. O senhor pratica a postura do de shavaganja? Shavaganja? Que postura é essa? É a postura que quando chega a brilha, você esconde sua maconha. Ah, não. O senhor não tem essa calma sem uma ajuda da natureza? Porque não tem como. Não tem como. Não, eu, assim, não vou dizer que nunca usei, mas tem muito tempo que nunca... Pega um beck, vamos ver se ele resiste. Traz, é, vamos ver. O que é Kundalini? E a Aline autorizou você falar do cu dela aqui do Jardim Rede Nacional? Então, Kundalini é uma energia que... Lá do períneo. Me mostra na prática, eu tenho dificuldade de saber as coisas. Perino é a zona ali, é... Nossa, porra, eu sou um cu. Perino tá longe. Então, onde é que tá a vagina ou o saco? A minha vagina pra minha bolsa. Cadê minha vagina, gente? Porque eu não trouxe hoje pra cá. Minha vagina tá aqui. Fica entre você e a... Fica entre eu e a minha vagina. Exatamente. Não é mais fácil falar um bíblico, não? Entre a genitália, ou masculino ou feminino, e o ânus. É bem dali. Ah, é a zona do agrião. Exatamente, é a zona do agrião. É a zona da diversão. Isso, exatamente. Sim. É a zona que Rafa... O senhor conhece a posição do sorvete? Não conheço. Seria uma bola tua? Aham. Eu posso tirar uma casquinha, sacanagem. Quantas vezes vocês vão saudar o sol até descobrirem que ele não vai responder? E já foi saudar o sol, mas acabou sem querer salgando o cu da pessoa na tua frente? Você é muito alongado, né? Eu diria que sim. Já pra ativar o autoboquete. Não, não é boa. Dá pra fazer o autoboquete? Não, porque eu nunca fiz com uma ereção. Bom, eu não quero ser invasiva. Mas se tiver uma ereção, dependendo, doutor, você precisa fazer só assim, ó. A posição do velho guerreiro seria pra ativar o chacrinha. Boa. Se o chakra tem que estar alinhado, por que o Guga chakra tá sempre com aquele cabelo totalmente bagunçado? Um cantor em crise com a sua masculinidade tóxica, mas que é uma poesia são areta, até que vai bem, é um Thiago York? Não, é mesmo. Sempre falo dele. Ele se arrependeu muito de ter me comido, eu tenho certeza disso. É preciso ficar verde careca pra se tornar um mestre yoga? Quem usa... Você não seria afim de mim? Sim. Eu? Oh! O que é que eu sou? Eu sou, por favor, eu sou, morrer Eu sou, morrer Eu sou, morrer, eu sou, morrer Eu sou, morrer, eu sou, morrer Maybe on your soul I'll love you I'll love you 10 for 10 And take my breath away Eu quero close esse constrangimento Eu nunca vi, tá, eu passou assim Deus, por que eu atendi aquela ligação? Por que? Eu precisava disso pra divulgar meu trabalho? Desculpa, tá, doutor? Se eu tivesse shortinho, ia ser pior A postura do taxista roedor de rola Essa daí eu desconheço Tem tantas posturas assim que... Uma boa, então, uma dessa aqui Cachorro, saudação do cachorro, essas coisas do cachorro Você quer fazer? Ué, que isso, você tá pedindo a colada do cachorro Hum, vamos lá Eu pensei meu shortinho Eu sou o cachorro Então, na mesa vai ser complicado de fazer dessa forma Quer fazer na tua casa? E aquelas sinistras que você faz assim, ó Você põe uma coisa aqui e você fica assim Ah, você quer que eu faça? Uma invertida agora? Pô, a gente pagou todo o táxi Tranquilo Depois passa álcool, tá? Caralho Posição do Pedro Scooby Ele tá causando crack? Agora posição do... Sem camisa, mamilos no vento E agora posição... Eu vou te dar uma posição que é o seguinte Levanta os seus braços Os dois ou um só? E vai balançando Ok? Você fez a posição do tchau Muito obrigada, doutor!